Uma das coisas que me fascina a cada viagem são as surpresas. No caso de La Pedreira foi uma delas. Eu acabei reservando um hostel em La Pedreira porque eu não consegui em Cabo Polônio. La Pedreira fica a 38 quilômetros de Cabo Polônio. Aluguei um hostel, um hostel muito maneiro, muito diferente, muito descolado, chama La Rubia, paguei 25 dólares, um pouco caro, mas alta temporada e com café da manhã. La Pedreira fica a 228 quilômetros de Montevideo, sem passar por Ponta de Leste pega muito trânsito e 118 quilômetros de Ponta de Leste. O bacana desse vilarejo é a vibe da praia no final da tarde. Eu aconselho a ficar nessa praia. Tem duas praias, Del Barco e do Desplayados. Eu prefiro o Del Barco, muito mais maneiro. A juventude jogando vôlei, futebol, kitesurf, jovens praticando e dando aulas de slacklane e o pôr do sol realmente é demais, cara, com a vista da barca. Enfim, é um outro ponto pra vocês aproveitarem a viagem para o Uruguai. Curtam aí alguns momentos desta incrível experiência que eu tive. Música 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 Música